Esse é o DJ Hábido, só toca Mandelão Vai né, vai né, vai né, vai né, vai né Joga a mão pro ar, e entra no clima Joga a mão pro ar, e entra no clima Marido DJ Abdo rola sua putaria Ai que maravilha, ai que maravilha DJ Abdo tocando a sequência de putaria Trava Tcheka, joga Pcheka, joga Tcheka vai novinho Trava Tcheka, joga Tcheka, joga Tcheka vai novinho Vai, vai, levanta a mão Esse é o DJ Abdo, já toca mantelão Joga a mão pro ar, e entra no clima Marido DJ Abdo rola sua putaria Marido DJ Abdo rola sua putaria Ai que maravilha, ai que maravilha DJ Abdo tocando a sequência de putaria DJ Abdo tocando sequência de putaria Trava Tcheka, joga Pcheka, joga Tcheka vai novinho Vai, vai, levanta a mão Esse é o DJ Abdo, já toca mandelão Já toca mandelão